Todos nós sabemos os grandes desafios que estamos enfrentando nos dias de hoje no nosso país e eu quero parabenizar a todos os manifestantes que estão pacificamente em todo o território nacional querendo que a nossa democracia seja fortalecida. É exatamente por isso que eu apresentei o projeto de lei 2858 de 2022. Apresentei ele hoje, dia 24 de novembro de 2022 e ele concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei nas condições que especificam. Eu vou ler algumas partes aqui do projeto de lei para você e depois eu vou pedir para que você anote esse número que está aparecendo aí e peça para o seu deputado para que ele apoie a urgência desse projeto de lei. Esse projeto de lei vai anistiar todos os manifestantes em qualquer parte do território nacional desde o dia do segundo turno das eleições presidenciais até o dia que essa lei for efetivamente aprovada e entrar em vigor. Então, pede para o seu deputado assinar o requerimento de urgência. Nós precisamos de 257 assinaturas para que depois possamos levar diretamente para o plenário e aprovar ainda, se Deus quiser, nessa legislatura com o presidente Bolsonaro sancionando essa lei tão importante. Vou ler alguns dispositivos. Artigo 1º. Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. Esta anistia compreende crimes políticos e ou com estes conexos e também crimes eleitorais. O parágrafo 3º. Eu vou pular algumas coisas. Depois você pode ver o link para você conhecer a íntegra desse projeto. Está no link lá da minha bio do Instagram. É sempre arroba major Vitor Hugo. Então vai lá e além de pedir para o seu deputado assinar o requerimento de urgência, o número está aqui na tela, você também pode baixar o projeto de lei e espalhar aí pelas suas redes sociais. Mais alguns itens aqui. A participação em manifestações de que trata o CAPT abrange também o financiamento, a organização e o apoio de qualquer natureza, além das falas, comentários e publicações em redes sociais ou em qualquer plataforma da internet. A anistia de que trata o CAPT também abrange crimes supostamente cometidos ao se ingressar em juízo e as consequentes condenações de litigância por litigância de má fé em processos de cunho eleitoral relacionados ao pleito presidencial de 2022. Artigo 2º. Ficam anuladas as multas aplicadas pela justiça eleitoral ou comum às pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos atos descritos no artigo 1º. Artigo 3º. A anistia de que trata essa lei atinge também as restrições de direitos de quaisquer naturezas ou finalidades impostas pela justiça eleitoral ou comum em decorrência de processos ou inquéritos de qualquer forma relacionados ao descrito no artigo 1º. Em especial, as que se voltem contra a livre manifestação do pensamento, a imunidade material parlamentar quanto a opiniões, palavras e votos, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, seja em manifestações populares, em entrevistas, em debates, em apresentação de programas jornalísticos, nas redes sociais e outros veículos publicados na internet ou qualquer outro meio. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É isso, meus amigos, compartilhe esse vídeo o máximo, peça para o seu deputado assinar o requerimento de urgência e vamos continuar lutando pacificamente dentro das quatro linhas da Constituição por um Brasil mais justo e melhor. Um abraço e vamos em frente.